Em Hora de Alimentar Serpente, é o sarcasmo, a ironia, estão ali contido naquelas quatro, cinco linhas, aquele universo. É você começou a ler, dali três palavras já tem um ponto final, e você descamba para uma agitação interna, para uma coisa que você diz assim, o que eu vou fazer com essas quatro, cinco palavras agora? Como assim que ela alimentou a serpente que vive dentro de mim? Aonde será o bote que eu vou dar? De repente, lá na vigésima página, você se dá conta que está dialogando com o primeiro miniconto, de uma forma que talvez a Marina, quando escreveu, ela não tenha esse propósito, mas na verdade o que está escondido nisso, e ela é uma pessoa tão generosa, que ela justamente nos entrega, sem ela inclusive perceber. É aquela pessoa que tem essa generosidade, como ela diz, Os contos de fadas me ensinaram a ter compaixão. Então, quer dizer, ela está o tempo todo tendo compaixão conosco, nos entregando o maravilhoso, o melhor. Assim que chegou, ela me mandou, e eu estava viajando para o sul, levei esse livro, fui devorando no avião, cheguei na minha mãe, continuei a ler, e meu sobrinho, que na época tinha quatro anos, me viu lendo com tanta vontade, com tanta ânsia de conhecer cada palavra, cada história, que no dia que eu fui embora, ele se escondeu dentro da mala, segurando o livro Hora de Alimentar a Serpente, abraçando o livro, como se pedindo que levasse, que eu tivesse essa mesma paixão que eu estava tendo com essas histórias, com esse livro, com ele e levasse ele junto para outras viagens.